Em Araraquara, até o final deste mês, moradores e comerciantes da região central e do bairro do Carmo poderão utilizar o sistema de gás encanado. As obras de ampliação da rede de distribuição começaram há poucos dias na cidade e o objetivo é atender cerca de 900 novos clientes. O investimento gira em torno de R$ 1,8 milhão e abrange a implantação de 7 quilômetros de tutos. De acordo com a Gás Brasiliano, o método de instalação não causa danos à via pública devido à utilização de equipamentos de última geração. A obra é feita por um sistema não destrutivo, onde a sonda coloca a nossa tubulação de gás sem destruir as vias da nossa cidade. Então contribui muito para a mobilidade urbana, principalmente que o método hoje de abastecimento ele precisa da mobilidade urbana, mas a nossa distribuição nem quando ela é instalada ela não traz transtorno à população. O Alaraquara realmente está sendo hoje uma das cidades mais procuradas para novos investimentos e temos essa rede de gás natural na cidade, valoriza a cidade. O cidadão que vem morar de fora aqui, que já está acostumado em uma cidade grande, num grande centro, em ter o gás natural na sua residência, vai ficar feliz porque sabe que tem qualidade na entrega do gás para ele e facilidade para ele. Obrigado.